O amor também faz dói-dói Quando pega o coração Não matamos nós Quem sofre de paixão As quatro letras do amor São fáceis de dizer É A, é M, é O, é Tão fácil de aprender Sentidos, S.O.S. Sentidos, S.O.S. S.O.S. do amor Sentidos, S.O.S. Sentidos, S.O.S. S.O.S. do amor Se precisar de ajuda Eu posso te ensinar É só chamar por mim Para eu te contar As quatro letras do amor São fáceis de dizer É A, é M, é O, é Tão fácil de aprender Sentidos, S.O.S. Sentidos, S.O.S. S.O.S. do amor 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 Sentidos, S.O.S. Sentidos, S.O.S. S.O.S. Sentidos, S.O.S. S.O.S. S.O.S.